bem vindo galera meu canal plantando regando e colhendo se você é inscrito muito obrigado pelo acesso se você não é inscrito se inscreva curta compartilhe divulga nosso canal valeu é eu gostaria de com muita satisfação hoje está mostrando é a minha frutífera preferida uma das né claro é essa no dia de hoje mostrando o que de fato eu vim falando há muito tempo e hoje nesse vídeo provar né que plantas em vaso independente do do no porte elas reduzem reduzem de certa forma o período de produção certo uma quantidade de anos já falei sobre isso em outros vídeos e hoje demonstrando pra vocês é sobre aqui minha pitomba não é bem essa aqui é um galho que saiu esporádico no caule dela mas eu vou mostrar aqui em cima os resultados só um instante quando eu falo que ela produz ela está produzindo realmente certo aqui ó pra que vocês tenham idéia esses galhos aqui tá vendo a ponta ruída foi rato e algumas galhos que tem que que normalmente a pitombeira quando vai produzir ela coloca folhas novas e sai essas essas esses caixinhos é as folhas novas os pardais junto com os ratos roeram todas caíram bastante eram mais de 11 caixinhos só tem 5 agora então fiquei bastante triste mas fazer o que né eu não vou botar remédio por causa do meu cachorro claro mas eu gostaria de mostrar pra vocês aqui que é possível sim é produção de pitomba vou mudar o ângulo ó aqui 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 tem um pequenininho aqui também aqui ó isso aqui eu fiz o seguinte eu acabei de de fazer um corte incisão nos galhos que os ratos é cortaram e ver se renova se vê outros caixinhos também porque provavelmente vai vir tá eu gostaria de mostrar aqui os resultados é porque tem muita gente que diz que não produzem vasos que demora muito que a planta não consegue é é se desenvolver bem beleza vocês estão vendo o tamanho ó eu tô aqui mais ou menos tem 10 a 12 centímetros então daqui do da base do caule aqui até o topo dá mais ou menos uns 2 metros 2 metros e 15 então tem 2 metros e 15 a planta entenderam e ela tá produzindo é vai florescer um pouco tempo com acho que três dias começa a florescer mas vocês vejam que é possível sim tá certo galera muito obrigado pelo acesso de vocês lá muito obrigado pelo pelo pela confiança e gostaria que vocês é reproduzir sem isso também na casa de vocês tem vontade pronta entendeu dá sim você tem vontade e persistência tá valeu galera um abraço para todos e até o próximo vídeo